É, ficou nítido que ele tava mancando quando ele deu um pique lá pra fazer o cruzamento lá pelo lado direito. Vamos ver. Aí o Lodeiro arriscou de longe, golaço! Gol! Um do Botafogo! Lodeiro, camisa 14! Um lindo gol numa finalização de longa distância pra abrir o placar em Moça Bonita! De novo, o Lodeiro recebeu, tinha espaço, olhou pro gol, arriscou e mandou no ângulo. Por esse ângulo pra você, olha só como ele visualiza o gol, arrisca o chute e a bola vai perfeita! Perfeita! Saindo do goleiro Douglas Leite, que chega a tocar de raspão na bola, mas o chute foi com uma precisão impressionante. E o Botafogo larga na frente, faz 1 a 0 pra cima do Aldax. Desvio do Bruno Mendes, chega o Lodeiro, retoma a bola pro Botafogo, Lodeiro se aproxima da área, tocou pro Felipe Gabriel, vai bater cruzado! GOOOOOOOL! Um do Botafogo! Felipe Gabriel, camisa número 11! 34 minutos, quase 35 desse primeiro tempo e o Botafogo faz 2 a 0. Jogada do Lodeiro, esperou a hora certa pra fazer o passe, Felipe Gabriel bateu, cruzado! E aumenta a vantagem do Botafogo e outra participação do Lodeiro, que fez o primeiro gol, agora deu o passe! E o Felipe Gabriel deu uma olhadinha pro gol, bateu cruzado de primeira, no cantinho direito do goleiro Douglas Leite! Ele chamou ali, dando crédito pro Lodeiro que deu o passe, e o Botafogo tá na frente, agora por 2 a 0 sobre o Aldax! Recuperando a bola, tocando na frente pro Vitinho, Vitinho invadiu, ganhou, bateu, no bate-rebate, sobrou o Bruno Mendes! GOOOOOOOL! Um do Botafogo! Bruno Mendes, camisa número 7! Uma tentativa de lançamento do Andrezinho, que desviou e sobrou pro Lodeiro, Lodeiro pro Vitinho, Vitinho rápido, ganhou! O goleiro defendeu, a bola bateu no Fabiano Heller, e sobrou pro Bruno Mendes! A posição era legal, e o Bruno Mendes empurrou pra rede! Não vinha jogando bem, mas o Bruno Mendes apareceu pra fazer o dele! E o Botafogo faz o terceiro, 3 a 0 pra cima do Aldax! Lá dentro da área, vão ver o Andrezinho, o Andrezinho no levantamento, na cobrança do escanteio, o Bruno Mendes desviou, tem a sobra com o Bolívar! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Do zagueiro, e vai se tornando o artilheiro Bolívar! Fazendo a festa o torcedor do Botafogo! Cobrança de escanteio do Andrezinho, o Bruno Mendes desvia! E entra na segunda trave o Bolívar! Pra empurrar pra rede a posição legal do Bolívar! Goleada do Botafogo, 4 a 0 pra cima do Aldax!